A Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, atenção, a Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará fez publicar ontem à noite um balanço das despesas do Estado até o terceiro bimestre deste ano. Ou seja, todos os gastos feitos pelo governo do Estado do Ceará até o mês de junho, os três primeiros bimestres. Essa publicação feita pela Secretaria do Planejamento difere da publicação que é feita pela Secretaria da Fazenda por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta publicação que é feita pela Secretaria da Fazenda, ao final do mês seguinte ao bimestre, aliás, até o último dia deste mês de julho, a Secretaria da Fazenda terá que publicar os números do terceiro bimestre deste ano. A diferença da publicação da Secretaria do Planejamento para a publicação da Secretaria da Fazenda é que a Secretaria do Planejamento fala somente em relação a despesas. E a publicação da Secretaria da Fazenda fala também em relação às despesas, mas fala detalhadamente sobre a arrecadação do Estado. Agora, surpreendam-se todos, o governo do Estado do Ceará, segundo a publicação oficial da Secretaria do Planejamento, o governo do Estado do Ceará não fez um único investimento, atenção, não fez um único investimento, nas áreas do idoso, da Secretaria da Juventude e da Secretaria da Diversidade. na página 93 da edição de ontem do Diário Oficial do Estado, de 24 de julho de 2023, está lá dito que, na parte referente ao Fundo Estadual do Idoso do Ceará, tem lá uma previsão de sete milhões e meio de reais para ser gasto no decorrer do ano. Até agora, empenhado, empenhado no bimestre, e empenhado até o bimestre, até o último dia de junho, zero. O Estado não empenhou nenhum centavo nesta função Fundo Estadual do Idoso do Ceará. Esses dados são oficiais da Secretaria de Planejamento do Estado. Já com relação à Secretaria da Juventude e à Secretaria da Diversidade, estas duas secretarias foram criadas no início do governo Elmano de Freitas. E, pasmem, até hoje, seis meses depois de instalar o governo, essas duas secretarias não investiram um centavo sequer nos seis primeiros meses. Secretaria da Juventude, empenhado até o bimestre, zero centavo. Secretaria da Diversidade, empenhado até o bimestre, zero centavo. O governo do Estado do Ceará não investiu nada, nada, absolutamente nada, em relação ao idoso, em relação à juventude e em relação à diversidade. E há de governo. einen fériz, um o o o o o o